Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao evento Mulheres que Realizam. Meu nome é Dilene Lopes, sou jornalista, alguns de vocês acompanham meu dia a dia de trabalho na Rádio Tatiá, e é um prazer estar aqui com vocês. Queremos agradecer a presença de todos, registrar e agradecer a presença do Conselheiro Federal Engenheiro Civil, Gilson Queiroz. Informamos que os comentários e perguntas deverão ser feitos pelo chat do YouTube, CREA Minas, onde o evento está sendo, neste momento, transmitido. Mulheres que Realizam é o primeiro evento de muitos que o Comitê Gestor do Programa Mulher, no álbito do CREA Minas, irá realizar. Nosso evento é realizado, de forma especial, no dia 30 de abril, hoje, o Dia Nacional da Mulher, criado por meio de lei sancionada em 1980. O Programa Mulher, no sistema CONFÉ, CREA e Mútua, foi lançado em 2019, durante a gestão do presidente do CONFÉ, Engenheiro Civil, Joel Kringer. O programa é um marco importante no processo de consolidação da política de equidade de gênero, articulando com as diversas entidades de classe, sindicatos, instituições de ensino e sociedade em geral. O CREA Minas aderiu a essa importante iniciativa, em março deste ano, reforçando o compromisso pela consolidação do protagonismo das mulheres na engenharia, na agronomia e nas geossciências. A adesão ao Programa Mulher vem potencializar as vozes das profissionais mineiras, para que elas tenham o devido reconhecimento de sua atuação e contribuição para o desenvolvimento da sociedade. Por isso, a realização de eventos como este é tão importante. Dando início ao nosso evento, convido o diretor de Relações Institucionais, do CREA Minas e membro do Comitê Gestor, Engenheiro Civil, Álvaro Goulart, para realizar a abertura e fazer sua saudação. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Edilene. Boa tarde, companheiras de Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA Minas. Eu diria que é um orgulho muito grande fazer parte desse comitê. A gente já tem reunido quatro, cinco vezes por mês. É uma energia muito grande, é uma cabeça pensante das mais interessantes. Cumprimento o presidente Joel e o presidente Lúcio do CREA Minas pela iniciativa e pela oportunidade que me deu de coordenar esse comitê. Muito orgulho, né? E a gente dando os primeiros passos no sentido de expandir o programa. A intenção é estar no interior todo, provocando o sistema da engenharia como um todo, da engenharia e da geossciência, para que todos venham participar dessa inclusão, atendendo os objetivos da ONU, o quinto objetivo da ODS, para que sejamos fortes. Agradeço já as nossas convidadas, a jornalista Edilene Lopes como nossa intermediadora, a geólica Érica Dias, a agrônoma Viviana Araújo e a nossa convidada Aleimar, a nossa engenheira química Lídia Santiago. Bem-vindo a todos, um bom evento para nós todos. Obrigado, Edilene. Eu que agradeço. Obrigada, Álvaro Goulart, engenheiro civil e diretor de relações institucionais do CREA Minas. E, para sua mensagem, convido a gerente de relacionamento institucional do Confei, madrinha do programa Mulher, engenheira eletricista Fabíola Rezende. Fabíola, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, viu? Boa tarde, Edilene. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Davina. Graça. Boa tarde, Flávia, que está comigo aí no Comitê Gestor Nacional. Luana, do CREA Júnior. Essas outras mulheres aí que acompanham o programa Mulher do CREA Minas, né? O Comitê Gestor. Abraço aqui especial também para minha amiga Lídia Santiago, vice-presidente da Ordem dos Engenheiros de Portugal. Está marcando bastante presença aqui no Brasil, né? Em eventos de norte a sul. Muito bacana encontrar com você em diversos eventos aqui, né? Bom, hoje estou aqui mais no papel de representar mesmo o presidente Joel, que se encontra na plenária do CONFER. Ele pede para que eu deixe aqui um grande abraço para vocês, tá? Ele realmente não pôde comparecer por motivos mesmo de plenária, tá? E o que eu tenho para falar é que junho, quando nós formos comemorar o dia 23, né? O dia 23 de junho, que é onde é comemorado o Dia Internacional da Mulher na Engenharia, o CONFER está articulando uma grande ação nacional, tanto junto com os CREAs, quanto também junto com as nossas entidades de classe nacionais, tá? Em março nós tivemos a implantação, em março, de diversos programas mulheres, né? E pelos nossos CREAs, até o momento 15 implantaram, mais dois, três vão implantar agora. E essa ação dos CREAs, ela vai ser homenageada pelo Comitê Gestor Nacional na próxima reunião do Colégio de Presidentes. Então, o presidente Lúcio vai voltar aí para o CREA Minas com a plaquinha de homenagem do Programa Mulher Nacional, porque ele foi um dos CREAs que implantou, né? Essa iniciativa aí do nosso CONFER, tá? É só reforçar mesmo que o Programa Mulher, ele tem constante construção. Nós temos mantido as nossas reuniões, os nossos bate-papos, seja por grupo de WhatsApp, seja em reuniões mesmo virtuais. E a gente pretende, até o dia 23 de junho, né? Que é a nossa data limite, lançar a versão 2 do nosso Programa Mulher. E aí eu fico muito feliz, porque quando a gente participou, quando eu pude participar aqui do lançamento do Programa Mulher do CREA Minas, nós tivemos essa ideia de poder escrever um capítulo voltado para a questão da mulher em engenharia, né? Então, nós estamos com três professoras doutoras, que além de conselheiras, também são professoras universitárias, que elas estão responsáveis por escrever esse capítulo tão bacana, pegando desde a mulher no campo, né? A simples produtora, até a questão da mulher também operando aí em grandes tecnologias dentro da agronomia. Então, a gente espera trazer uma versão 2 do Programa Mulher mais rico, e já com bastante experiência aí também dos regionais, que nós temos participado, temos aprendido muito, né? com as diversas regionalidades aí do nosso Brasil, né? E me coloco à disposição, muito me honra aí esse título de madrinha do Programa Mulher do CREA Minas. Eu espero continuar fazendo jus aí esse título, aqui no Confea tem hora que aperta bastante a agenda, mas tem certas coisas que eu sempre vou olhar com mais carinho e mais atenção, tá? Então, eu quero que vocês saibam que esse Programa Mulher, que é o Programa Mulher do meu CREA, do meu CREA de registro, tá? É uma pauta prioritária para mim. Então, eu paro tudo que eu estou fazendo para poder dar atenção, inclusive, sair no meio da plenária do Confea para estar aqui, tá? Então, agradeço aí vocês, agradeço carinho, e me adianta, Edilene, peço desculpas aqui também para quem esteja nos assistindo, né? Que por questão da plenária, eu também só vou poder ficar na abertura do evento, que eu também tenho que voltar para a plenária em função dos nossos processos que têm que ser acompanhados aí pela gerência da GRI. Bom, fico à disposição e muito obrigada. Fabiola, a gente aqui agradece, é uma honra tê-la aqui conosco, sabemos da sua agenda cheia, muito obrigada por participar do evento, uma honra para a gente, agradeço muito. Estivemos agora com a Fabiola Rezende, que permanece um pouquinho, daqui a pouco vai para a plenária nacional, está participando. Ela é engenheira eletricista, gerente de relacionamento institucional do COPEI, madrinha do programa Mulher. Muito obrigada, Fabiola. Nós daremos... Oi? Perdão, é que eu esqueci de mencionar uma das coisas mais importantes aqui, que eu fui falando e eu não fiz anotação. Posso só complementar a minha fala? Dar uma notícia em primeira mão? Que a Luana já está sabendo, e já é uma gaf, né? Cumprimentar a Luana aqui também, né? Em nome de quem eu cumprimento todo o nosso CREA Júnior aí, não só de Minas, mas de todo o Brasil. No dia de ontem, a plenária do... A sessão plenária do CONFEI aprovou um aditivo a um acordo que nós temos com a Ordem dos Engenheiros de Angola desde 2004, tá? Então, e esse programa foi construído com o apoio do CREA Júnior. E aí, assim, é muito oportuno eu falar que aqui, como tem uma representante do CREA Júnior, que a Luana, que é a mulher, nós temos também a coordenadora nacional, que é a Lidiana, que também é uma mulher, que a menina trabalha demais. Então, assim, nós estamos com uma oportunidade, com a faca e o queijo na mão, para poder fazer do nosso programa brasileiro, né? Que a Inves tem fase de regulamentação legal, e eu até brinco que nós temos que balançar aqui o Congresso Nacional inteiro para mudar uma lei, mas nós vamos balançar e vamos mudar, e vamos regulamentar isso, tá? Que já passou da hora de ser regulamentado aqui no Brasil, mas nós temos a grande oportunidade de fazer o nosso programa, que hoje está sendo coordenado por uma mulher também, por uma estudante de engenharia muito competente, né? Inicialmente em Angola, tá? E daí estender isso aí para os outros países, pensar num projeto, primeiramente, para a CPLP, né? Que é a Comunidade dos Pais de Língua Portuguesa, e aí nós vamos precisar contar, viu, Luana? Mais ainda com apoio aí, porque agora a gente só começou o projeto, né? Ontem foi start, agora começa a fase do trabalho pesado, e eu sei que o CREA Júnior Minas é um programa muito bem estruturado, né? Tive a oportunidade de poder participar de algumas reuniões, mas isso aqui é uma notícia em primeira mão, o que eu estou dando, porque ainda nem saiu um comunicado oficial do Confero, e esse termo vai ser assinado amanhã de manhã. Então, nós vamos comemorar o dia do trabalho amanhã, trabalhando aí junto com o CREA Júnior Nacional nesse evento aí internacional em Angola. Vamos estar virtualmente em Angola, tá bom? Só esse recado aqui, que eu não podia deixar passar em branco. Que legal, Fabíola. Muito obrigada pela boa notícia, notícia em primeiríssima mão. A gente agradece muito, voltou por um bom motivo, permaneça o tempo que puder. Nós daremos início agora ao nosso bate-papo com as entrevistadas de hoje, a geóloga Érica Dias, a engenheira química Lídia Santiago, e a engenheira agrônoma Viviane Arruda. Érica Dias é geóloga, formada pela Universidade Federal do Pará, ou FPA, durante a vida acadêmica, participou de diversos projetos de pesquisa, possui vários artigos publicados, revistas, simpósios, congressos, nacionais e internacionais. Foi bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior a CAPES. Trabalhou em empresas nacionais e multinacionais no segmento de meio ambiente, mineração, petróleo e gás. Atualmente, é diretora do Instituto de Negócios Innovate e presta apoio ao Sindicato dos Geólogos do Estado de Minas Gerais, além de coordenar o projeto Valor Geo, valorização dos geólogos, engenheiros geólogos, no mercado de trabalho. Atua nos segmentos de geofísica, mineração e meio ambiente. Boa tarde, Érica. Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Que boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar nessa tarde maravilhosa com mulheres incríveis. Quero iniciar agradecendo a presença de todos aqui conosco. Em especial, quero agradecer ao sistema CREA, Confeia Mútua, ao Singel MG e às integrantes do programa Mulher que estão aqui hoje. A gente é que te agradece, Érica. Lídia Santiago, que é uma das entrevistadas do dia, é natural de Castelo Branco, em Portugal, engenheira química do ramo de tecnologia pela Universidade Técnica de Lisboa, possui mestrado em ciência e tecnologia de alimentos, na área de laticínios, reologia de queijo e requeijão, pós-graduação em gestão comercial e marketing, fez gestão de recursos humanos, gestão empresarial e gestão financeira e profissionalização em ensino de química, é professora adjunta no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, no curso de engenharia eletrotécnica, desde 1987, é vice-presidente nacional da Ordem dos Engenheiros e presidente do Conselho de Admissão e Qualificação da Ordem dos Engenheiros, desde 2019, em Portugal. Meio da tarde aqui no Brasil, 4h19, já é noite em Portugal, 8h19. Boa noite, Lídia, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite para contar a sua história que é tão especial. Ora, então, boa noite. Boa noite a todas as mulheres do Brasil e comemorando hoje o Dia da Mulher no Brasil. Dou na pessoa da Flávia Rochim e da minha querida Fabiola Um grande abraço a todas. E, se ela é a madrinha do programa Mulher, eu sou comadrinha também. Porquê? Porque, de facto, em março de 2019, foi assinado um protocolo aqui em Lisboa, entre a OEA e a CONFÉ, precisamente para se atingir a igualdade de género e o ODS-5 da Agenda 2030 da ONU. E foi, de facto, depois desta assinatura que a Fabiola conseguiu dar os passos importantes aí na vossa grande terra para se poder avançar com o programa Mulher. Portanto, ela é, de facto, a fundadora e a madrinha e eu, enfim, sou a comadrinha apenas. Sou a segunda madrinha. É isso, não é, Fabiola? É isso mesmo. A Edilene perguntava, então, qual era o percurso da vida. O percurso foi, de facto, desde muito menina que tive sempre a vontade de ser engenheira e, de facto, era a paixão, era a seguir a engenharia. Eu sou, de facto, uma pessoa muito ativa, sou a pessoa de fazer, traduz bem a palavra da engenharia que é o meter a mão na massa, o fazer acontecer, o fazer as coisas. E, de facto, sempre tive esse perfil muito empreendedora, muito persistente, resiliente, no sentido de conseguir e atingir coisas. Penso que também fui sempre um bom exemplo para todas as mulheres. Sem dúvida que tentei sempre ajudar as mulheres aos vários níveis, ao nível pessoal, ao nível profissional. E assim foi. Eu fui para o Instituto de Supertécnica, é a nossa casa de referência da formação da engenharia, onde fiz a engenharia química. Eu sou mais velha que vocês. Eu acabei o meu curso em 1978. Estou mesmo à beira da apresentação e mantive-me sempre ativa e sempre com duas e três funcionalidades na vida. Eu costumo dizer que sou múltipla e, na realidade, o ensino foi sempre a minha base, ensino secundário e ensino universitário, mas também o mundo empresarial eu nunca o deixei. Aliás, eu costumo dizer que nasci nas empresas, nasci na indústria, porque o meu pai já era empresário, já era, de facto, tinha o negócio da área alimentar. Portanto, eu nasci no meio da indústria, no meio dos operários, no meio dos homens, muitas vezes grande parte dos homens e das operárias, das mulheres e, portanto, foi sempre o meu meio. Tive indústria própria, tive várias empresas de vários ramos já, inclusive também me mexi já no ramo imobiliário e, portanto, tem sido uma grande luta. De facto, entrei na Ordem dos Engenheiros logo que acabei o curso, em 1979, em 78 acabei o curso, em 79 inscrevi-me na Ordem e, mais tarde, virei especialista em Engenharia Alimentar pela Ordem e fui convidada para coordenar a Engenharia Alimentar na Ordem Profissional, aquilo que o vosso confeia, digamos, a nossa chama-se Ordem dos Engenheiros e, de facto, fui a coordenadora nacional da Engenharia Alimentar que, de facto, dei um grande impulso na hora à Engenharia Alimentar a nível nacional e a nível de protocolos, até escolhendo as pessoas certas a norte, ao centro e ao sul do país e também comecei em 2017 o programa, digamos, com as mulheres. Eu, em 2017, fui convidada para ir à França a um evento da INUES, a INUES International Network of Women Engineers and Scientists. É uma organização internacional que tem mulheres engenheiras e cientistas do mundo todo, desde a Ásia, à África, à América Latina, aos Estados Unidos e à Europa. é, de facto, uma grande organização, a INUES. A INUES pertence à WFO, à FEMOI, o que é a FEMOI é a Federação Mundial das Ordens das Associações de Engenharia. Fui convidada em 2017, que fui, fui a Montpellier, à França, e, imediatamente, e, imediatamente, fui convidada para fazer em Lisboa o 8 de Março, que é o Dia da Mulher, aqui na Europa, o 8 de Março, fui convidada para fazer um evento INUES no ano 2018. E assim foi, fiz sozinha, praticamente, com poucas colegas ainda a apoiar-me. Na realidade, todas as colegas que apareceram na altura são hoje ainda nossas parceiras, nossas amigas, e são elas que estão comigo ainda hoje, grande parte delas, que estamos aqui também tentando fazer mais pelas mulheres e pelas engenheiras, sobretudo. Entretanto, em 2019, 2018, final de 2018, fui convidada pelo senhor Bastonário, que é figura paralela ao presidente Joel Krieger, para ser vice-presidente nacional, e aí comecei outra tarefa que foi colher os contactos das mulheres engenheiras de Portugal. E aí tenho cerca de 500 contactos de mulheres engenheiras, temos um grupo do WhatsApp bastante grande, da OE Engenheiras, e, enfim, vamos fazendo o que se pode, não tem sido muito acessível aqui o processo, mas, o ano passado, e face à pandemia, face ao COVID, eu achei que as mulheres vão ser as primeiras prejudicadas com o COVID, isto é, vão ser aquelas que, em primeiro lugar, poderão ser desempregadas, porque as empresas, de facto, podem não aguentar e fechar, e criei aqui um grande grupo, que é o grupo das engenheiras luso-hispânicas, que foi criado a partir de julho do ano passado, tivemos as primeiras reuniões em setembro, do qual faz parte a nossa querida Flávia Rochim, pessoa de quem eu também gosto muito, e temos, de facto, o grupo de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Costa Rica, Cuba, México, Colômbia, Bolívia, penso que não me esqueci de nenhum, de Espanha, claro, e, nesse sentido, temos estado aqui a tentar o quê? Partilhar, partilhar experiências. Foi um grupo que nós sabíamos de onde partíamos, mas não sabíamos onde vamos chegar. E, de facto, onde vamos chegar, eu penso, começa a perceber onde vamos chegar, porque, de facto, todos estes países e todas estas engenheiras estão desejosas de fazer tipo associações como a AFEAC. E, certamente, vai ser um dos caminhos que vamos tomar, é em cada país criar o Grupo das Mulheres Engenheiras e, por sua vez, criarmos o grande grupo latino-luso-hispânico que, mais tarde, será, com certeza, integrado na WFO. Penso que, hoje, percebo melhor este caminho. Também, devo dizer que, no dia 23 de junho, já tenho todo o programa montado para comemorarmos o Dia Internacional da Mulher de Engenharia, vai ser internacional. Isto é, vamos ter uma mulher que nos vem falar sobre as metas da União Europeia para o género, depois vamos ter uma outra colega a falar-nos em termos nacionais como é que podemos captar mais meninas para a engenharia e depois vamos ter cinco minutos de Cabo Verde, Angola, do Brasil, de Moçambique, da Argentina, do Chile, de Costa Rica, enfim, de tudo isto. Vai ser dia 23 de junho, às 14, às 2.00 pm do Brasil. fiquem atentas porque a Flávia certamente, a Flávia certamente vai partilhar com todas, vai ser um mega evento, eu tenho ainda aqui uma surpresa que ainda não tenho a certeza e por essa razão ainda não vou divulgar, mas vocês sabem que a WFO tem o grupo, tem a WFO Women e este ano foi, pela primeira vez, dado um prémio às mulheres engenheiras da WFO e, por acaso, ou não, foi ganho por uma engenheira portuguesa, uma engenheira de materiais portuguesa. Eu estou tentando, enfim, que ela venha a este programa porque no fundo foi a Prémio Mundial da Engenharia e é uma referência para todos nós e é um exemplo para todos nós. Eu vou ficar por aqui, Adilena, acho que já falei demais. Lídia, muito obrigada. Agora, antes de eu passar para o currículo da Viviane, eu queria rapidinho que a senhora contasse para todo mundo com que idade decidiu que seria engenheira. Aos cinco anos. E por quê? Aos cinco anos, aos cinco anos, uma tia, uma tia da minha mãe perguntou, então menina, o que é que tu queres ser quando fores grande? Queres ser engenheira. Claro que foi risada geral na família toda, mas de facto em casa dessa tia havia um primo que virou engenheiro químico, foi o primeiro engenheiro químico especializado em petróleos em Portugal e que era de facto uma pessoa muito bem disposta, como eu também sempre fui, uma pessoa muito bem disposta e com quem eu brincava. Ele já era aluno do técnico, já era quase engenheiro, mas eu ainda brincava com ele. Portanto, ele era a minha referência e a minha referência foi essa, aos cinco anos, eu disse que ia ser engenheira, claro, e fui, e química também, como ele. Muito obrigada, Edilene. Eu que agradeço, daqui a pouquinho a gente volta, falando mais um pouco. Viviane Arruda, também entrevistada de hoje, é formada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, tem mestrado e doutorado em fitotecnia, ambos pela Universidade Federal de Viçosa, atualmente é docente na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e é coordenadora de extensão. Realiza pesquisas e atividades extensionistas na área de plantas medicinais, aromáticas, condimentares e panques, que são as plantas alimentícias não convencionais. Atua na área da agroecologia e da educação ambiental. Boa tarde, Viviane, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer tê-la ter, viu? Olá, Edilene, boa tarde, eu que agradeço pelo convite, quero agradecer ao CREA Minas Gerais, ao CONFEA, ao Comitê Mulheres que Realizam, e agradecer minhas companheiras aí do Comitê por proporcionar essa confiança de estar representando elas nos dias de hoje, espero atender expectativas nesse bate-papo hoje, que vai ser produtivo, que a gente teve aí a fala da doutora Lídia, que tanto vai engrandecer esse dia. Então, muito obrigada, eu, pelo convite. A gente é que agradece o nosso momento de apresentações, a gente já sentei se pôr um pouquinho, já ouviu parte dessa história tão legal, que é a história da Lídia, então nós vamos continuar nosso bate-papo, que é uma roda de conversa com mulheres que são referências, o Mulheres que Realizam, é o primeiro evento do Comitê Gestor do Programa Mulher no Sistema Com Fé, Cré e Mútua. Nosso papo será dinâmico, a primeira pergunta será feita para a Érica, a Lídia já falou um pouquinho sobre a história dela, mas, na verdade, eu vou pedir que a Viviane conte sobre a história dela para a Érica, que seria a primeira a ser perguntada, começar contando sobre a história dela e a gente parte para a segunda pergunta, que é a primeira para todo mundo em relação à trajetória. Então, Viviane, vou aproveitar esse momento, eu sei que você tem uma história muito legal, que a sua inspiração é de dentro de casa, e que você tinha um plano muito diferente para a sua carreira dentro da sua área e que você acabou encontrando a sua vocação numa história muito legal que eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa sua escolha e como é que você acabou seguindo uma trajetória na docência que é uma trajetória tão importante. É interessante, porque a docência ela surgiu, eu costumo dizer que realmente às vezes a gente planeja, tem um planejamento na vida e em determinado momento Deus fala assim, vamos dar o caminho e vamos seguir outro. E isso é que basicamente aconteceu comigo com relação a esse processo de estar hoje atuando da docência. Eu fui fazer a agronomia pelo fato de que minha mãe sempre foi uma pessoa que prezou pelas plantas e principalmente pelas plantas medicinais. O pessoal costuma brincar, você é Viviane Arruda que acha que eu assumi o Arruda pelo fato de gostar de planta medicinal, mas o Arruda já estava inserido dentro da família. Minha mãe sempre foi uma pessoa que gostou muito de tratar com plantas medicinais. Eu achava aquilo interessante, porque o uso de uma planta, de um chá, de um pasto, beneficiar a saúde, machucar, você ir lá, passar um aça-peixe de repente, aquele machucado, cicatrizar, eu achava aquilo interessante, eu achava curioso. Então, a partir disso, eu falei, eu quero saber o que essas plantas têm para a gente poder fazer uso. Aí, descobri que dentro da engenharia agronômica, dentro da agronomia, eu poderia atender a essa minha curiosidade. E aí, eu fui fazer agronomia na Universidade Federal de Viçosa. E, desde o início, eu procurei fazer estágios que estavam voltados para essa área de plantas medicinais. Então, desde o início, a minha iniciação científica, a primeira planta que eu trabalhei foi com manjericão. Então, hoje, eu tenho um amor pelo manjericão, deixar o pão manjericão em tudo. E aí, a partir disso, eu despertei o gosto. Então, eu tinha certeza que, a partir dali, eu ia querer atuar na área, trabalhar com o cultivo de plantas medicinais, descobrir compostos que pudessem ajudar. Aquele entusiasmo da juventude, que eu acho que é o melhor que a gente tem na vida. E aí, eu fiquei na iniciação científica e trabalhei com o manjericão e outras plantas medicinais e fui, formei, fui para o mestrado e, a partir do mestrado, fui para o doutorado, trabalhando dentro dessa área. Então, eu tinha certeza, apesar de que, todos acham que, quando a gente fica no mestrado e doutorado, a gente tem certeza que vai para a docência. Eu, não. Eu só queria me especializar e aprender um pouco mais para ir para o campo, desbravar o nosso país, entrar nas matas, pegar e descobrir. E, um dia, eu defendi, isso foi um dia mesmo, eu defendi o mestrado num dia, no outro dia, uma amiga de República estava grávida, tinha conseguido um trabalho numa instituição de ensino, ela não podia ir mais porque ela estava com o início da gravidez e precisava evitar viajar. Então, ela falou assim, a Vivi, vai para mim dar essa aula essa semana, fruticultura, a primeira cultura é o maracujá, então, você vai dar essa aula para mim e, aí, a partir disso, o coordenador procura uma outra pessoa depois. Isso foi a primeira semana de agosto, me lembro nitidamente o dia que Cris me falou isso, aí eu fui. Comecei a trabalhar com fruticultura, então, foi a primeira semana de agosto, a segunda semana de agosto e fui. Acabou a cultura de maracujá, comecei a cultura de abacaxi, aí você já estava em setembro. Aí, acabou a cultura de maracujá, o coordenador virou para mim e falou assim, ô, Viviane, você quer que assina, vamos assinar sua carteira? Só que, nesse período, eu já tinha um contato dentro de uma empresa para trabalhar dentro de um cultivo com plantas medicinais para produzir principativo para uma empresa. Então, já estava certo. Então, eu estava ali naquela coisa de aula só para poder auxiliar ali, tampar o buraco que estava dentro da questão de encontrar um novo professor. Então, tá. Aí, quando falam em assinar carteira, eu comentei com a minha mãe, ela falou, não, assina a carteira, porque essa menina só sai do mestrado, vai para o doutorado, né? E cadê esse trabalho, automaticamente? Aí, eu fui e assinei a carteira. E, quando eu assinei, a empresa entrou em contato comigo e eu já estava já atuando na docência. E aí, eles me deram uma oportunidade de terminar o contrato e automaticamente depois voltar, né? Para poder trabalhar na empresa. Então, aquilo me empolgou. Falei, vou acabar dezembro, encerro o semestre. Só que, nesse meio tempo, surgiu, né? Uma instituição que hoje, né? Eu trabalho, que é a UENG, aqui perto da minha cidade. Então, aí, também, mais uma vez, a minha mãe disse, né? Ah, tá perto, né? E essa outra instituição, o governador Valadares, eu ficava para cima e para baixo, vem tentar. Tentei, aí passei. Aí, ela achou, né? Ficar mais perto de casa, ficar mais perto da família, enfim. Girar para cá, né? Isso foi em 2010, já tem 11 anos, né? Que eu já estou nessa docência. E aí, dentro da docência, descobri que eu poderia trabalhar, né? Com produtor rural na parte de extensão. Então, aí, hoje, assim, eu atuo na extensão, na pesquisa, sempre puxando, né? Esse cunho aí para trabalhar com o produtor rural para atender, né? A expectativa. Mas, aí, acabou que a docência, hoje, né? Entrou na veia. Então, aí, automaticamente, eu consigo conciliar duas coisas. Mas, aí, por isso que, normalmente, eu até costumo falar com os alunos, né? A gente planeja tanto a vida, né? E hoje, também, nesse momento que a gente está passando, a gente tem isso, né? O planejamento estava tudo ali. Eu me via entrando nas matas, gravando, né? E, aí, de repente, vai eu para a sala de aula. Quem me conhece, muitas das vezes, fala, não, não dá. Está dando aula, foi para a docência, né? Por causa do perfil e de tudo que eu falava, né? Mas, aí, é a vida, né? E, aí, hoje, realmente, tenho uma grande satisfação de trabalhar dentro, né? Da instituição com a docência, mas, ainda, em saber que eu posso estar perto do produtor, né? Que é uma grande alegria para mim. É, e é essa história, né, Edilene? Muito obrigada. Essa história é muito legal. Aí, te encheu o coração, né? Como você fez um plano e, por oportunidade, acabou seguindo uma outra trajetória que é tão importante de conta e, no fim das contas, acabou caindo no campo mesmo, né? Tem projetos de extensão, daqui a pouco você vai falar um pouquinho mais sobre isso. São trabalhos no campo, trabalhos com a comunidade. Muito obrigada por compartilhar com a gente, viu? Agradeço. Bom, lembrando que nós estamos recebendo perguntas pelos comentários do YouTube, do CREA Minas, por onde o evento está sendo transmitido. e, no YouTube, a gente já tem muita gente participando. Thalesa Thiago está participando no YouTube. Muito obrigada pela participação e pela presença. Marita Tavares também, dando boa tarde a todos nós, dizendo que está muito feliz em participar desse evento, poder ouvir tantas mulheres que contribuem para a nossa valorização profissional. A Carol Coelho, presente. Rodrigo Viana, também presente conosco, no YouTube. Muita gente agradecendo ao Álvaro, que faz parte do comitê. Um dos homens tão importantes nessa busca pela valorização da mulher. Parabéns, Álvaro. O meu também, de várias pessoas que estão aqui no YouTube acompanhando a nossa transmissão. Selma Oliveira também aqui, dizendo que está muito feliz de participar. O Felipe Médici. A Maria Pereira. A Lohane está aqui com a gente também. A todas as mulheres presentes, parabéns pelo Dia Nacional da Mulher. 30 de abril, embora pouca gente conheça essa data, é o Dia Nacional da Mulher. A data oficial do Dia Nacional da Mulher, a gente comemora o Dia Internacional no 8 de março. O Dia Nacional é no dia 30 de abril, dia estabelecido por lei sancionada em 1980. Então, são 40 anos de Dia Nacional da Mulher que a gente tem aqui no Brasil. Parabéns a todas que estão acompanhando neste momento. Quem quiser comentar, quem quiser enviar perguntas, é só usar o chat do YouTube que a gente faz as perguntas todas aqui. Muito obrigada por nos acompanharem, viu? Ainda dá tempo de compartilhar para que mais pessoas conheçam as histórias, os desafios e as vitórias dessas mulheres tão incríveis que estão conosco aqui hoje. E a Erika Dias, eu apresentei brevemente, agora há pouco, e agora, Erika, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como é que você chegou à sua área, como é que trilhou a trajetória profissional até esse momento. Nós já ouvimos um pouco da história da Lídia e também da história da Viviane, e eu conheço um pouco da sua história também. Queria que você compartilhasse com todos nós. Então, quando eu era pequenininha, né? Que ainda continuo, tem um metro e cinquenta e dois, mas eu sempre fui muito curiosa, né? Então, quando eu prestei o vestibular, eu já tinha certeza daquilo que eu queria fazer, porque eu sempre fui muito curiosa e apaixonada pela natureza. Então, eu queria um curso que me levasse a decifrar a terra. E, dessa forma, eu escolhi a geologia. E aí, eu ingressei, né? Em vários trabalhos, né? De cunho técnico científico, sempre envolvida em projetos aplicados à comunidade. E, depois, eu fui fazer o mestrado em geofísica. Aí, eu fui trabalhar na área de mineração, trabalhei com pesquisa mineral, com ouro. Ficava no campo 30 dias, numa área de garimpo. Eu até brinco, né? Que, quando me fizeram essa proposta, foi o meu primeiro emprego. E eu tinha feito um concurso de especialização da Vale. E eu tinha passado. E aí, eu tive que tomar essa decisão entre ir trabalhar ou ir dar continuidade aos meus estudos. E decidi ir trabalhar. E meter a mão na massa mesmo, né? E, quando eu me deparei, eu fui para uma área onde não tinha energia elétrica. E foi muito interessante. Não só para o meu aprendizagem profissional, mas para a minha vida pessoal também. porque eu fiquei muito próximo da comunidade, na área de garimpo. Então, isso me trouxe uma riqueza muito grande, tanto profissional quanto pessoal. E daí, então, eu saí do Pará, vim para Belo Horizonte para trabalhar na área de meio ambiente e geofísica. depois eu fui para o Rio, depois voltei para Belo Horizonte. Então, hoje eu tenho mais de 10 anos que eu moro aqui. Amo essa cidade. É a minha segunda cidade, né? Eu sou de Belém, do Pará, onde eu tenho muito orgulho. E, desde então, eu venho desenvolvendo trabalhos para capacitação profissional. São trabalhos técnicos que ajudam os profissionais a se capacitarem. E, com todo esse trabalho adquirido, junto com outros sócios, nós fundamos o Instituto Inovate, que é uma empresa focada na área de educação e capacitação técnica. E, dessa forma, nós conseguimos apoiar vários profissionais, tanto da área da geologia, geofísica, engenharia. E isso aí me traz uma felicidade muito grande, porque se tem uma coisa que eu gosto muito é de poder ajudar as pessoas. Então, todo o trabalho que eu faço, tanto técnico e social, é sempre em prol de poder apoiar as pessoas. Érica, vou pegar um gancho nessa sua resposta e te fazer uma próxima pergunta. Na sua avaliação, hoje, a mulher geóloga enfrenta, principalmente, quais desafios? Eu que sei um pouquinho da sua história, sei que, nesse primeiro momento, esse trabalho de campo seu, onde não tinha energia elétrica, é um desafio que todos nós podemos enfrentar, embora seja difícil, homens e mulheres, algumas particularidades do campo mostram que algumas áreas não têm adaptação para mulheres no dia a dia, que é difícil, principalmente, quando são profissões, predominantemente, de mercado masculino. Queria que você contasse um pouquinho dos detalhes dessa sua primeira experiência, para as pessoas que estão acompanhando o YouTube, principalmente aqueles profissionais que agora estão se formando, que estão entrando agora no trabalho de campo, e queria que, de forma geral, você dissesse sobre os principais desafios da mulher. Da mulher gestora, numa área em que, predominantemente, os trabalhadores são homens, da mulher que não é gestora, quais são os desafios da mulher nessa área? Então, antes de falar sobre isso, eu quero falar um pouco que as oportunidades de trabalho no campo da geologia, elas são vastas, tá? A mulher, ela pode trabalhar tanto no setor público, como, por exemplo, na Agência Nacional de Mineração, na Petrobras, ingressando através de concurso público, no setor privado, em empresas nacionais e multinacionais, também em instituições sem fins lucrativos. na minha opinião, eu vejo que o maior desafio das mulheres é acompanhar a evolução técnico-científica, nas mais variadas sub-áreas da geologia e das engenharias, sobre a capacitação, o domínio de vários softwares. Então, isso requer um tempo grande nosso, né? E, às vezes, nós não conseguimos administrar o nosso tempo. Então, isso é um desafio muito grande para nós. E aí, isso implica numa necessidade constante de atualização técnica, que é o atual Life Log Learning, que é a formação contínua. Então, principalmente, né, para as mulheres que são mãe, esposa, geóloga, professora, né, e elas têm que conciliar esse tempo. E, às vezes, nós não encontramos o tempo para estar se atualizando. Então, isso é um grande desafio, na minha opinião. e voltando ao assunto, né, que quando eu falo que eu já trabalhei em campo, que eu ficava 30 dias no meio da floresta amazônica, o pessoal acha que é mentira. Só eu mostrando as fotos que eles falam, nossa, é verdade. e o desafio é muito grande, mas a vitória é melhor ainda e as conquistas também. Então, eu passei por várias situações em campo, onde não tinha o básico sobre infra e estrutura. tive que ficar em alguns alojamentos. Hoje, eu vejo que, para a mulher geóloga e de campo, as coisas estão melhorando muito, né, já existe, né, um campo onde a mulher já tem um alojamento específico para ela, né, então, isso já é um ganho muito grande. Na época que eu trabalhei e que eu fiz alguns trabalhos de campo, não. Eu fiquei em uma área onde nós não tínhamos energia elétrica, não tínhamos infraestrutura, era o banheiro que a gente tomava banho, era um banheiro que foi feito lá na hora, improvisado, né, para a gente. então, foi um desafio muito grande e a gente, mulher, né, que tem horas que está de TPM e tem algumas que não tem, isso aí é uma dádiva, mas foram desafios que eu consegui vencer, passar, conseguir ficar, né, não é fácil, eu fiquei 30 dias no meio da floresta amazônica, sem comunicação, então, a família, ela preocupa, né, e também tem alguns riscos de pegar malária, pegar quilexmaniose, mas isso tudo não me fez desistir, pelo contrário, é aí que eu continuei, que eu fiquei e que pude apoiar outras mulheres a também a participarem, de irem para o campo, de não terem medo e que elas iam conseguir, então, eu acho que cada história nossa, quando é mostrada e contada, isso traz para algumas colegas um incentivo muito grande, porque não é toda mulher que quer ir para uma área dessa, né, então, para ela conseguir ir, ela tem que ter um incentivo muito grande e também um outro ponto em que relação ao salário, por eu ser mulher, eu ganhava um salário menor do que os homens, então, isso aí é um tema que nós vamos falar mais lá para frente, né, e que vamos estar discutindo, então, era isso que eu queria falar sobre esse assunto. Érica, muito obrigada, Lídia, aproveitando aqui, acompanhando a resposta sobre esse tema que a Érica acabou de dar, a senhora tem uma vasta trajetória profissional, trabalhou na indústria de vaticínios da família, fez a gestão dessa indústria por muito tempo, mercado imobiliário também está na trajetória profissional da senhora, a docência está na trajetória profissional e sempre também ligada às entidades, de alguma forma às entidades de classe. Como é que começou o interesse da senhora pela discussão das questões de gênero e a senhora também avalia que hoje atualização profissional, principalmente relacionada às novas tecnologias, cada dia tem uma novidade, é uma das grandes dificuldades das mulheres no mercado de trabalho, além dessa, quais são as outras? De facto, o que a Érica dizia é verdade, a atualização e a formação contínua são fundamentais para qualquer licenciado evoluir profissionalmente e, sobretudo, as mulheres. Eu penso que nós estamos numa fase de mudança de tempo, de paradigmas e penso que isto vai ser tudo muito rápido e a digitalização, esta transição digital em que nós estamos nesta altura e que fomos obrigados a entrar, eu não estaria convosco hoje, não é? se não tivesse havido o vírus e eu não ia ao Brasil de propósito para estar aí hoje, não é? Tinha a ser convidada, mas, enfim, não seria muito certo que isto tivesse. E, de facto, o mundo digital é um mundo que as mulheres vão ter que pensar muito seriamente em atualizar-se e em acompanhar, porque nós sabemos que as mulheres são praticamente todas nós somos múltiplas e somos múltiplas porquê? Porque temos o mundo da mulher, temos o mundo da família, temos o mundo dos filhos, temos o mundo do marido, para quem os tem, temos o mundo familiar complexo ou completo e depois temos a vida profissional. E, sobretudo, quando somos na primeira fase de vida, mais jovens e com os filhos pequenos, não é muito fácil manter-nos nos ativas e continuamente informadas e em formação contínua, não é muito fácil porque chegam-se as horas dos filhos e das refeições e, enfim, é preciso, de facto, uma grande programação, eu também fiz mestrado com filhos, eu comecei mestrado, a minha filha mais nova tinha três anos, três anos e meio só, quando a mais nova foi para o ensino pré-primário é que eu consegui de novo voltar à vida mais múltipla, mais ativa, já começar mestrado, depois do mestrado trabalhei em duas e três empresas e sempre com o ensino, portanto, aqui também a nossa multiplicidade de funções também é um pouco condicionante da nossa evolução contínua em termos de formação profissional, mas eu penso que neste momento nós temos aqui vários desafios, um deles é estarmos unidas e partilharmos de facto o que estamos a fazer, partilhar experiências, partilhar projetos. Quando criei este grupo de engenheiras lusões pânicas, o objetivo era captar o maior número possível de pequeninos projetos que fossem viáveis para as mulheres começarem a criar o seu autonegócio, o seu autoemprego e a sustentabilidade da sua própria família, porque muitas vezes as mulheres são sozinhas e têm os filhos a seu cargo. E essa foi a minha grande preocupação com o Covid e com o desemprego das mulheres. Mas para além deste objetivo de estarmos unidas, de nos podermos apoiar pessoal e profissionalmente, de podermos até ajudar e estar por trás a dar apoio para criar a sua própria empresa, faz mais isto, consulta aquele solano, vai àquele marketing, consulta aquele cliente, consulta aquele fornecedor, este apoio que podemos dar a todas e sem... Porque de facto os homens têm uma forma, têm uma network diferente da nossa e nós também temos a obrigação, já não é necessidade só, é a obrigação de sermos amigas umas das outras e de estarmos a sustentar umas e outras. Eu não me incomodo a nada de estar a apoiar colegas mais novas que estão a criar o seu autonegócio e não me incomoda rigorosamente nada estar aqui atrás e dizer já fizeste aquilo, já fazeste aquilo, consulta aquele, fala com aquele, etc, etc. porque nós temos que ser unidas, juntas somos mais fortes. Portanto, nós temos que ser unidas, temos que estar assim, ainda bem que o vírus nos trouxe isto, o vírus trouxe muita coisa má, mas trouxe-nos esta ligação que é muito possível e outra coisa que temos que passar para outra linha, a linha da frente, é de facto, sobretudo para as mais novas, seguirem, irmos atrás do tempo ou ao lado do tempo e acompanhar e a digitalização, porque, como eu dizia há pouco, os homens têm sempre mais tempo que nós, nós somos múltiplas, quer queiramos, quer não, nós somos múltiplas, nós até temos que ir ao cabeleireiro e também temos que ir fazer unha, eles não fazem nada disso, vão-me ver dois em dois meses ao barbeiro, nós vamos todas as semanas ao cabeleireiro e vamos ao esteticista e vamos, portanto, nós somos múltiplas em termos de funções. Portanto, eles têm mais disponibilidade e mais, eles têm uma network própria deles em que se facilitam eles próprios e se encaixam eles próprios nas coisas e é por isso que estamos aqui, é para as mulheres que perceberem que podemos criar a mesma network que deles, a mesma não, a nossa, porque nós não temos de imitar o homem, nós temos que ser iguais a nós próprios enquanto mulheres, agora, temos de ir atrás de desafios e de oportunidades, também temos que ir ter, porque de facto, e como a Érica dizia e a Viviana a mesma coisa, nós aceitamos as oportunidades, mas depois os cifrões são diferentes de mulher para o homem e isto é um mal que ainda temos. Mais tarde, vamos ver, mas temos que ir denunciando tudo isto, mas juntas e criando capacitações, criando mais-valia, sobretudo, numa época em que nós estamos de transição digital. As mais novas avancem, avancem, capacitem-se fundamentalmente na parte digital. O digital vai ser os próximos anos. Lídia, rapidamente, a senhora falou sobre a importância da união das mulheres e eu já conversei com a senhora outras vezes, sei também que a senhora sabe e defende a importância da participação dos homens, assim como a Érica, que também já me disse que tem a mesma opinião, nesse processo com as mulheres, haja visto que nós temos aqui também esse evento, o programa Mulheres que ocorre em função do envolvimento de homens na busca por valorização das mulheres. Temos aí o Joel, o Lúcio Álvaro, que está aqui para exemplificar isso, é importante que as mulheres estejam unidas e que os homens também façam parte dessa força tarefa para uma valorização profissional da mulher. Eu considero isso muito positivo e vocês aí no Brasil e o Confeia em particular têm muita sorte porque têm o Joel Krieger que é um homem de cabeça aberta, de uma abertura imensa e que de facto não têm medo das mulheres de certo modo porque de facto o Confeia e os Creas cresceram imenso com a parte de menina e portanto só temos de agradecer ao Joel de facto ser como ele é e também há Fabiola e de facto têm sido ali por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher por trás de uma grande mulher também há sempre um grande homem. Eu penso que as coisas não são só no sentido eu acho que são nos dois sentidos e eu não sou anti-homem atenção nós precisamos dos homens e das mulheres úteis precisamos de até porque duas cabeças em Portugal diz-se duas cabeças duas sentenças o que é que isto significa? que a mulher pensa de uma maneira o homem pensa de outra maneira mas no fundo precisamos de negociar e de conversar e de chegar ao meio de chegar a um centro e uma decisão final não é um ficar amarelo porque é amarelo e o outro fica vermelho porque é vermelho não pode haver um laranja pode haver o branco o preto e o cinza e de facto o homem é muito importante neste nosso apoio até para nos apoiar agora sem dúvida que a mulher ainda nós ainda estamos numa situação em que precisamos muito de estar unidas muito obrigada Lídia obrigada a todos que estão neste momento assistindo a nossa live do CREA Minas pelo Youtube do CREA Minas estamos recebendo várias perguntas Viviane tem uma pergunta aqui para você e aí eu vou fazê-la junto com uma pergunta que é nossa também a gente queria saber como é que você vê a atuação da mulher no campo agrícola quais exemplos de obstáculos de superação você poderia citar na vivência da mulher no campo agrário e associada a essa pergunta nós temos uma pergunta feita aqui no Youtube que é a seguinte o que você acha do mercado de trabalho na área ambiental principalmente para uma engenheira a pergunta é da Thalesa Thiago que está acompanhando a nossa live desde o início minha área então a gente queria saber como é que você vê a atuação da mulher no campo quais são os obstáculos e como é que se dá a superação e como é que você vê o mercado de trabalho na área ambiental para as mulheres hoje agradecer né Edilene a pergunta da Thalesa né e a participação dela aí no evento um prazer né a participação né de acredito né de jovens engenheiras aí na área ambiental né e aí Edilene eu corroboro muito né com a Lídia né e com a Érica né nesse bate-papo de hoje porque realmente né pensar na questão da mulher da inserção da mulher no campo na inserção da mulher na área ambiental a gente tem que pensar realmente nessa questão hoje né do profissionalismo da capacitação para ela que para que ela realmente possa inserir nesse mercado de igual né mais questão de principalmente equidade junto ao homem porque a gente sabe da multiplicidade que nós né mulheres temos a questão de cuidar da casa questão de cuidar da família e quando eu falo da questão principalmente da mulher no campo agrícola né a gente tem algumas questões que a área agronômica ela é vasta né a gente tem mulheres atuando na produção né de diversos grãos na produção né a cortícula mas também na criação bovina na administração rural e todo esse nesse contexto né exige a presença da mulher né ali dentro da porteira né como a gente costuma falar nessa questão do meio rural então essa inserção é necessário que realmente ela se dedique nesse processo né e a dedicação nesse processo exige também que ela tenha ali um companheirismo né e aí entra essa questão que a gente tá falando né de estarmos juntas auxiliando nesse processo né o companheiro também tá junto nesse processo nessa condição pra auxiliar né nessa tomada de decisão e realmente na inserção dessa mulher dentro da questão do campo então assim superar isso hoje né a gente tem alguns exemplos né em diversas regiões do Brasil de programas né políticas públicas aonde né há essa questão que a mulher possa atuar no campo né e no momento que ela tá licença maternidade ou no processo né de gravidez o marido tem uma licença paternidade também né pra que ela ele possa auxiliar né a mulher nesse contexto de do trabalho dela né na execução principalmente na questão falando da questão agrícola né e aí dividir esse tempo e aí auxiliar a doação da mulher para que ela não possa sair de campo né e para que ela não possa ter esse intervalo né parar a vida dela porque muito das vezes é isso que acontece né a gente em determinado momento tem esse intervalo né dizer melhor assim esse intervalo na vida e para entrar novamente no mercado do trabalho a gente precisa né ter o que as companheiras né a Érica e a Lidy falou novamente né estar capacitada para atender ao mercado né e aí estar de igual né nessa questão junto ao homem né porque aí a gente vai ser um pouco mais cobrada nesse sentido então aí a gente tem que estar atuando e ter esse intervalo na vida em alguns momentos né porque somos mulheres e sabemos dessa questão de estar à frente na família é importante né que a gente possa realmente ter essas políticas né públicas aí de apoio né igual nesse caso tem esse exemplo né que eu tô falando de aumentar a licença paternidade é um modelo que há né em Brasília até né em algumas empresas é que faça né esse procedimento ou seja estende também a licença paternidade para auxiliar que a mulher ela possa ter esse intervalo e ao retornar não tenha esse né esse essa dificuldade de inserção né então são questões que a gente precisa realmente estarmos juntas para discutir né essa questão da ambiental hoje né também né está aí junto nessa questão agrícola ou seja precisamos estar capacitada hoje a agricultura né 4.0 a gente está totalmente numa agricultura tecnológica onde a gente tem programas que verificam a necessidade de uma cultura né tá precisando de uma quantidade x de irrigação a gente tem a questão dos drones né a necessidade aí de estar observando né um determinado rebanho como é que esse rebanho ele está se comportando para o tempo todo porque a agricultura é isso né a área agrícola é isso quando a gente fala da questão das ciências da terra né igual a Erika está falando a terra movimenta todo momento e a agricultura ela tem esse dinamismo ela é dinâmica né o tempo todo a gente planta uma semente a gente precisa acompanhar porque daquela semente vai dar um fruto vai dar uma flor né a gente tem aí uma produção abícola a gente sabe que a partir daquilo ali a gente vai ter uma produção de ovos então ou seja tem todo um contexto que a gente como mulher a gente precisa realmente acompanhar igual a doutora Lídia falou a gente também precisa fazer as unhas né então a gente precisa estar aí dentro desse contexto ligado a todo momento né e o mais importante realmente hoje é o nosso processo de capacitação tanto na área ambiental né tanto na área agrícola para que a gente realmente possa estar junto no mercado né hoje falar do protagonismo feminino eu concordo plenamente com a doutora Lídia a gente né não pode estar dizendo que estamos contra né o masculino e sim juntos só que realmente né é algo que a gente percebe e que hoje a gente tem esse momento né que a gente pode estar discutindo numa sexta tarde né que precisamos de mais apoio né esse apoio é porque temos essa especificidade feminina né de necessitar de alguns cuidados né que o masculino não tem né a área agrícola ela ela até um tempo atrás ela o percentual representativo masculino era muito grande né hoje igual a gente tem aí a Thalesa falando ela já é uma mulher que quer inserir na área ambiental né a gente tem aí uma a escola de agronomia hoje né as universidades de agronomia hoje o percentual feminino é muito maior então a gente tá né inserindo no mercado mas a gente precisa desse apoio né e estarmos também capacitados mas nós buscamos a capacitação né a gente vai atrás dessa capacitação né a gente tem esse essa busca né a gente como né a gente é múltipla e nessa multiplicidade a gente vai nessa busca então é essa questão mesmo né de lendo que a gente precisa tá atenta né estamos juntos femininos mas homens e mulheres né juntinhas você que entrou uma Thalesa que é resposta pra essa pergunta né porque tá no mercado de trabalho na sua avaliação é como é que tá o mercado de trabalho pra mulher engenheira ambiental tem muitos campos a geologia de acordo com a Erika tem muitas oportunidades pra mulheres a engenharia ambiental também tem muitas portas com certeza o Edilene né a gente enxerga isso hoje né é a nível principalmente de país né a necessidade que a gente tem né de termos profissionais especializados nessa área pra auxiliar né nas tomadas de decisão que a gente tem em questão ambiental do Brasil né então a gente precisa né enxergar que esses profissionais eles têm aí um campo vasto né de atuação essa atuação né muitas das vezes em equipes multidisciplinares né onde a gente pode estar trabalhando junto pra realmente resolver esses problemas e essas questões ambientais que a todo momento dentro do nosso país que geograficamente né é tão tão amplo né um território geográfico tão grande a gente precisa sim desses profissionais então ela né como engenheiro possível né possivelmente ela deve estar fazendo engenharia ambiental né então como engenheira ambiental ela realmente vai ter um campo vasto mas capacite talença né busque né formação vá atrás de especializações atrás de conhecimento pra que você realmente possa nos ajudar aí futuramente né a ajudar esse ambiente né esse espaço geográfico brasileiro aí com tantos problemas que a gente tem mas campo tem Viviane eu vou te fazer mais uma pergunta rapidinha só pra gente retomar pra gente iniciar a próxima rodada antes eu vou fazer um comentário que tem a ver com essa pergunta engenharia arquitetura e negócios aqui é o Jason engenheiro de João Molevade parabenizando a todos os envolvidos não tem como a engenharia ser mais masculina é a tendência as salas de aula hoje já são mais mulheres do que homens então o Jason constatando que o equilíbrio né é de quando eu formei pra agora realmente a gente vê né um outro cenário né mas ainda né só dando aí uma estatística né Edilene o crescimento de atuação das mulheres no mercado do campo no agronegócio de 2006 a 2017 segundo o censo né dá uma estatística né caracterizar aí as engenharias subiu de 12,6 pra 18,2 né então assim é um crescimento atuação feminina no campo agrícola é mas eu sei olha pra você ver o percentual disso né ainda é bom eu sempre acho um avanço né 0,5% tá bom tá mas ainda precisa né a gente precisa aumentar esse percentual então concordo com ele realmente hoje o cenário é outro a gente já tem aí né uma participação maior mas eu acho que com o tempo né a gente vai aumentando isso mais precisamos a mulher ainda sofre muito preconceito no campo quando chega por exemplo pra trabalhar e são muitos profissionais que são homens formados ou não em áreas específicas da engenharia da agronomia é duvidam da capacidade da mulher quando ela chega com uma informação uma informação importante uma informação certa e olha e fala ah mulher sabe muito desse negócio não vamos ver fica testando como é que é o comportamento Edilene eu costumo dizer que a gente tem que estar provando o tempo todo né é é aquilo é um desafio de que a gente tem que é provar né e mostrar o resultado pra que a gente realmente possa mudar esse olhar porque existir né essa dúvida existe muitas das vezes assim né eu vou colocar aí uma questão que eu observo quantas vezes eu chego hoje nem tanto né mas há um tempo atrás quando eu chegava no campo é eu falava com o produtor olha né o senhor tem que mudar esse tipo de trato cultural o senhor tem que mudar né essa cultura de local o senhor tem que aumentar essa quantidade de irrigação o senhor tem que mudar né o o irrigador de lugar pra melhorar e né o que que ele olhava assim falava assim ah menina eu já faço isso há 40 anos né não vai ser agora que eu vou mudar aí a gente fala não mas as pesquisas aí a gente vai né comprovam que se o senhor mudar né esse irrigador de local né um exemplo assim isso vai ajudar na maior produção ah duvido não é nada eu faço isso há tanto tempo tá aqui eu já produzo aí a gente tenta faz seu Zé muda vamos ver só pode tenta fazer vai dar certo aí mudou deu certo de lenda a gente fala graças a Deus aí a gente vira né aquela pessoa que mudou a vida dele aí dali pra frente o vizinho o amigo o outro lá da outra porteira já sabe ó veio aqui não dei nada não mas não é que deu certo duvidei mas deu certo é boa pode acreditar naquela fala que é verdade e aí você percebe né o que a gente tem que fazer realmente é a prova né tá mostrando o nosso potencial né e o resultado para que realmente o olhar mude mas a princípio há um olhar assim e lá vem né não sei se vai dar certo não né fica aquela dúvida assim mas a gente com jeito vai tentando e aí é o que a gente tem que fazer o resultado tem que vir porque aí dali pra frente a gente ó porteira aberta pra nós muito obrigada Viviane olha nós temos vários comentários aqui no YouTube nesse momento a Camila Barbosa tá dizendo minha turma de agronomia tinha maioria feminina dois terços eram mulheres mas atuando hoje somos minoria isso diz muito quer dizer que o mercado de trabalho não absorveu toda a mão de obra Camila comentando aqui no YouTube obrigada Camila pela participação todo mundo que está assistindo a gente aí no YouTube gente muito obrigada pelas perguntas que vocês estão enviando aos poucos nós vamos fazendo todas tá nós temos um abraço pra esse bate-papo gostoso aqui ó um abração pra todo mundo o Álvaro Golar que é o diretor de relações institucionais do CRE um dos responsáveis por esse evento faz parte do comitê gestor tá lado a lado com as mulheres na luta na busca pela valorização o Álvaro está comentando o seguinte aqui no YouTube Câmara Civil do CRE em peso no evento fica o desafio para que nós homens façamos nossa parte pela inclusão das engenheiras no mercado de trabalho recado do Álvaro dado agora linkando uma pergunta que eu fiz agora há pouco para a Leviane com uma próxima pergunta para a Érica que é uma pergunta também de participação aqui no YouTube e tem a ver com preconceito enfrentado pelas mulheres no dia a dia o Felipe Sapo Araújo Nogueira Guimarães Rosa está perguntando Érica gostaria de saber sobre assédio com as mulheres no campo ocorre de fato é corriqueiro você já passou por alguma situação específica como que é essa questão esse que é um assunto delicado mas é um assunto que precisa ser tratado e aí quando a gente fala de assédio a gente entende isso em vários níveis desde uma piadinha até um descrédito às vezes também uma intervenção um pouco mais agressiva assédio pode ocorrer de várias formas como é que você vê isso Érica respondendo a pergunta do Felipe Obrigada pela pergunta viu Felipe como que é essa questão na área da geologia Então Edilene quero agradecer a doutora Lídia e a Viviane que falaram que juntas somos mais fortes e isso é verdade falar que não acontece assédio isso é mentira porque isso acontece com a maioria das profissionais e isso é um fato é verdade é um assunto delicado é um assunto delicado mas não é por isso que nós vamos deixar de falar né quero aproveitar e falar que o sindicato dos geólogos no estado de Minas Gerais ele tem um canal aberto para as suas associadas né caso sofra algum tipo né de indelicadeza no seu trabalho pode nos mandar um e-mail e o que caber né ao sindicato né ao conselho de geologia né nós vamos tá tomando as devidas providências para apoiar as nossas associadas então isso já aconteceu muitas das vezes a mulher ela fica calada porque sente que a culpa é dela né e isso acontece muito só que hoje eu vejo que a mulher ela tá tendo a fala ela pode falar e cada vez mais elas falam e isso é bom é bom essa a abertura sabe como a a doutora Lídia falou nós mulheres não precisamos é mudar né é ser igual os homens né nós continuamos a ser mulheres mesmo então é isso acontece acontece não só no campo mas acontece é em empresas é todo mundo tem é um amigo ou uma amiga né que já aconteceu né é esse tipo isso é muito indelicado né porque às vezes é a profissional ela tá sendo gentil e acaba que o outro lado é entende que a gentileza é uma confiança que ela esteja dando é para ele e não é ela só foi gentil né então às vezes é nós temos que ser mais dura principalmente em campo e quando nós somos mais dura mais rígidas acaba que é nós saímos como as chatas né somos as chatas mas às vezes é necessário a gente é blindar é para não tá acontecendo esse tipo de coisa que é uma situação chata né é quero aproveitar eu vou deixar é o e-mail do Singel né para as nossas geólogas engenheiras geólogas e associadas que é singel mgbh arroba singel mgbh .org .br né que caso ocorra alguma situação desse tipo e que caber né ao sindicato o sindicato irá sim apoiar é eu te respondi Edilene mas é não sei se eu consegui responder porque é eu acho que é um assunto muito delicado mesmo é eu acho que até a doutora Lídia por ter mais bagagem aí que a gente a doutora Viviane também pode nos colaborar né com essa questão respondeu muito bem Erika e é esse suporte é essencial né o contato fica aí no e-mail é que você vai deixar a gente pode também digitar o e-mail daqui a pouquinho nos comentários não é bom digitar é porque a mulher sempre ela acha que a culpa é dela né Edilene então é sempre e aí acaba que ela não fala né ela fica presa com aquilo porque ela se sente culpada né então eu acho que nada justifica o assédio nada ainda acontecem situações absurdas em que o homem está errado e a mulher é demitida por exemplo vocês acompanham um caso como esse no Brasil acontece 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 sim tem que denunciar ainda acontece muito acontece muito e outro ponto aproveitando é que falou sobre o assédio eu quero só aproveitar é e falar sobre um outro assunto que também é é muito delicado né às vezes a profissional quando consegue um 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 entrego e ela engravida assim que acaba o tempo da gravidez ela é mandada embora tem aquele prazo que a empresa não pode mandá-la embora aí passou aquele prazo ela é mandada então isso também acontece muito sabe então são muitos trabalhos que ainda tem que ser feito tem que dar continuidade né para que não ocorra esse tipo de coisa né mas ainda ocorre isso com relação oi Edilene só vou pegar um gancho você dá licença né nessa questão que a Erika né disse sobre a questão da gravidez né o Erika que é um direito da mulher hoje né a gente tem várias empresas né várias ONGs que dão esse apoio né porque é um momento feminino né a gravidez faz parte do contexto né feminino faz parte do contexto né da mulher então hoje tem essas políticas públicas inseridas em algumas empresas né em alguma ONGs né dando apoio é hoje a gente tem até né a grande a PEMIG hoje né o fomento de pesquisa hoje também né já tem essa atendimento né a doutoranda ou a mestranda quando virar a vida né esse apoio né foi um grande ganho então assim a gente pensa né nesses avanços com relação a essa questão principalmente da gravidez porque é um direito é uma constituição de uma família né é um momento realmente de fragilidade da mulher então eu atento né que pra isso hoje em dia ainda bem né que por meio desses diálogos que a gente tem feito né que eu acho importante a participação dos homens nesse diálogo né pra não deixar nada uma questão separatista esse processo da gravidez já está sendo um ganho né então acho muito importante que ou isso se multiplique né multiplique pra outras empresas mas já está acontecendo e isso é importante né é isso é muito bom e muito importante para nós mulheres né é sim obrigada Viviane Erika Lidia agora pegando um gancho nessa pergunta que Erika e Viviane responderam aí em Portugal como é que vocês têm enfrentado essa luta contra os preconceitos em relação às mulheres as diferenças na profissão em relação às mulheres que vocês têm feito para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e aí eu vou aproveitar e fazer outras duas perguntas que foram feitas no chat do YouTube obrigada gente pela participação aqui na live pelos comentários pelas perguntas pela audiência nós estamos muito felizes que vocês estejam aí e a André Patrício fez duas perguntas pra Lidia que eu vou aproveitar e emendar aqui Lindas palavras Lidia em relação a sua intervenção anterior teria como criar uma forma de proporcionar uma rede network pra mulheres engenheiras querendo que você fale um pouco mais sobre o que faça e Portugal pra que seja exemplo aqui no Brasil também uma segunda pergunta dela você acredita que com a valorização das mulheres dentro da engenharia e um cenário de avanço dentro do mercado de trabalho será real? Perguntas para você Lidia da André Patrício que agradece muito as suas palavras anteriores até aqui nesse momento de debate então eu vou começar por dizer aqui duas ou três coisas primeiro hoje e a esta hora há meninas do Brasil que estão a estudar nas universidades de Portugal e que estão a assistir a este evento portanto há meninas do Brasil que estão na Universidade do Algarve e que estão a assistir a este evento muito obrigada primeira questão segunda questão relativamente ao assédio o assédio pode ser feito de várias maneiras pode ser em termos pessoais e em termos profissionais em termos pessoais quando eu entro em qualquer organização e como é lógico nós mulheres somos nós mulheres engenheiras somos sempre em Portugal somos 20 e tal por cento o que significa que os homens são 70 e tal por cento nós estamos sempre rodeadas de homens e há uma coisa que nós devemos colocar eu faço isto na minha primeira abordagem na primeira abordagem que me fazem eu faço sempre isto que é porque eu sou muito aberta eu sou cabeça aberta eu sou muito muito disponível e muito funcional e múltipla e a primeira frase quase que eu digo é eu não confundo coisas eu estou aqui para exercer uma função e não há confusões não há confusão mas nós também mulheres também temos de nos adaptar à linguagem masculina porque nem sempre a linguagem masculina pretende ofender-nos isto é tem uma forma própria de falar como nós também temos a nossa própria forma de falar e nem sempre nos estão a ofender é a forma deles falarem e nós também devemos criar essa carapaça isto é nós mulheres na engenharia somos meias homens entre aspas não deixamos de ser mulheres mas estamos numa profissão mais masculina que feminina de certo modo porque as mulheres não são todas iguais e nós mulheres engenheiras somos uma percentagem muito pequena do total de mulheres daí que aquilo que eu digo as mulheres não são todas iguais há mulheres que ficam muito sossegadinhas a ler uma revista enquanto que nós nos agrada ir para o campo e meter a mão na massa e fazer uma exploração e fazer um novo uma nova criação de manjericão ou de quivia ou de outra planta qualquer ou de uma mineração ou de outro assunto qualquer de facto em Portugal nós hoje também a especialidade que tem mais mulheres é ambiente e esta mais uma vez as mulheres passaram aqui de vários campos isto é inicialmente a mulher era química depois virou mais a telecomunicações depois virou mais ambiente e a mulher também tem feito a sua escolha ao longo do tempo na engenharia dentro de especialidades onde se sente mais confortável e menos agredida ou menos como diziam há bocado vocês assediadas portanto digamos que o pior assédio que nós poderemos ter é o desfazer no nosso trabalho é o nós estarmos a fazer e acharmos que estamos a fazer bem e alguém que até é incompetente vem por trás e diz que nós não estamos a fazer as coisas corretas e de facto temos resultados e quando o masculino é mau aí somos perseguidas entre aspas quando o masculino é mau e é incompetente ao pé de uma mulher competente eles não aceitam muito bem o valor ou a mais valia que aquela mulher pode ter mas é apenas o caso bem criar uma rede de mulheres engenheiras na realidade eu já criei esta rede em Portugal engenheiras e criei também agora a rede engenheiras luso-hispânicas porque precisamos de estar de facto unidas porque precisamos de partilhar as experiências porque temos o ODS 5 e o ODS 17 porque o ODS 17 aqui é tão importante ou mais que o 5 o 5 valoriza a mulher é verdade mas o ODS 17 quer que as pessoas se interliguem arranjem sinergias o ODS 17 também é no sentido de criarem sinergias e de poderem trabalhar juntas estamos a trabalhar juntas a muitos quilómetros de distância como vocês como todos estamos a assistir não é? portanto penso que respondi eu de Helena havia aqui mais alguma questão que me tenha posto e me fugiu era a parte dos cenários eu já acho que já falei aqui um pouquinho nos cenários da especialidade e da e da própria do próprio assédio não é? sim do assédio falou e se a senhora quiser falar um pouquinho dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU o que vocês têm feito o que é importante o que o Brasil eu sei que a senhora acompanha o trabalho no Brasil também trabalha juntamente o que tem sido feito para garantir a equidade como é que a senhora vê a operacionalização do cumprimento desses objetivos para garantir a equidade para as mulheres faltava-me aqui uma resposta que de facto era verdade se é real a evolução da mulher é muito real em 1960 havia 1% de engenheiras no mundo neste momento aliás no ano 2000 havia 11% de mulheres engenheiras no mundo portanto só foi esta diferença em 40 anos passou de 1% para 11% já passaram mais 20% e de certeza que hoje também temos mais engenheiras embora em Portugal nós estejamos a assistir às meninas a fugirem da engenharia eu penso que a engenharia são licenciaturas são formações difíceis nas áreas da matemática e da física e hoje há carreiras mais fáceis de melhor de carreiras com até com melhor articulação com o masculino que para nós é facto que estamos numa carreira de engenharia mas temos sempre ali uma luta com o masculino nós temos ali sempre uma luta mais ou menos latente com o masculino e há carreiras de menos de menos de menos difíceis digamos e de facto nós estamos a ver as meninas a não quererem ir para as engenharias por um lado para fugir às matemáticas e às físicas e às químicas por outro lado porque hoje também há uma diversidade tão grande de formações que as mulheres podem ser jornalistas por exemplo que é uma carreira bem bonita e podem ser sociólogas e podem ser assistentes sociais e podem ser tanta diversidade que como é que eu ia dizer torneiam circulam e acabam por não enfrentar as dificuldades que nós todas já sentimos nas nossas carreiras Obrigada Lídia nós estamos caminhando para o finalzinho então vou fazer uma última pergunta com uma pergunta mais composta para que todos vocês possam responder e eu vou começar pela Viviane nós temos uma intensa participação aqui no Youtube agradeço a todos que estão assistindo muitas mulheres muitos homens acompanhando essa live do CREA Minas aqui no Youtube do CREA então agradeço muito a participação de vocês temos muitas muitas perguntas tivemos a maioria delas e agora vou conversar e se der tempo a gente volta mais alguma perguntinha mas para finalizar gostaria de perguntar a vocês três começando pela Viviane qual é a principal conquista das mulheres na área na área das engenharias geologia agronomia que vocês identificam que é ocorrido ao longo das últimas décadas o que ainda falta para conquistar falta muito e se vocês quiserem citar mulheres trabalhos que são referência para que sirva de exemplo e inspiração além de vocês claro que são referência e inspiração para todas nós inclusive de outras áreas eu sou jornalista mas tenho uma irmã engenheira florestal então acompanho um pouco mais de perto de outras pessoas o trabalho de vocês é um trabalho lindo o trabalho das engenharias o trabalho montado para o ambiente para o campo também é muito legal acompanho isso então resumindo Viviane última pergunta principal conquista das mulheres o que ainda falta para conquistar e mulheres que são referência nessa área Edilene eu acredito que um diálogo como esse que a gente está realizando no dia de hoje já é uma grande conquista sabe a gente poder estar aqui hoje dialogando sobre essas questões a respeito da inserção da mulher no mercado de trabalho colocar essas fragilidades que a gente enxerga dentro da nossa área nos mostrar como realmente frágeis no sentido da questão de ter essa multiplicidade de executar as nossas tarefas mas ao mesmo tempo entender que a gente precisa umas das outras que a gente precisa do apoio realmente do homem nessa empreitada junto conosco no caso na questão agrícola a necessidade maior da compreensão desse setor que igual eu disse realmente vem crescendo a gente teve a participação da Camila dizendo que na turma dela quando ela formou tinha um percentual maior de mulheres ou seja hoje a gente já tem isso esse cenário institucional na educação nessas instituições a gente tem um percentual maior basicamente a gente não vou dizer o percentual mas é um percentual realmente muito maior agora no mercado de trabalho isso muda um pouco e muda muitas vezes por causa dessa questão igual a Érica colocou muitas das vezes a gente sabe que tem empresas que não contratam porque sabe que em determinado momento na carreira daquela mulher ela vai ter um intervalo para a maternidade sabe que muitas das vezes porque a mulher é muito jovem sai da instituição vai trabalhar numa fazenda fazer uma administração daquela fazenda então é muito nova que experiência essa mulher tem pelo fato muitas das vezes da própria fragilidade que ela tem em relação às características mesmo de chegar a gente tem aí várias empresas várias fazendas que o grande percentual de funcionários e eu ousa dizer se não todos em algumas áreas são homens e aí chegar uma mulher nesse papel para administrar essa turma usando aí o verbete rural como que a gente vai se impor como que a gente vai se colocar nesse lugar visto que a gente sabe que a gente tocou nessa questão que é muito sensível do assédio muitas das vezes da fala e das piadas e como se impor nesse meio de que forma então assim esse diálogo e com a participação dos nossos amigos homens aí hoje participando e eles poderem ter essa escuta nos escutar isso eu acho que já é uma conquista e porque isso muitas das vezes vai se multiplicando a gente tem hoje a mídia falando um pouco mais aí a gente tem essa questão do protagonismo feminino que muitas das vezes a gente sabe que algumas pessoas dizem mas as mulheres elas estão falando muito estão querendo dizer muito a gente ainda escuta isso também mas ao mesmo tempo a gente tem aí homens que estão nos dando apoio para esse evento acontecer então assim dentro do cenário agrícola eu vejo que a gente já tem uma conquista porque temos exemplos nesse território brasileiro não só em Minas em Minas a gente tem alguns exemplos de mulheres mas hoje a gente tem no Brasil mulheres que administram empresas a gente tem exemplo de mulheres que estão à frente de empresas agrícolas hoje a Bayer tem uma CEL que é uma mulher então assim a gente tem esses exemplos aqui hoje no nosso evento é dentro do próprio conselho a gente tem na minha câmara de agronomia a gente tem a presença de mulheres que são mulheres fortes são mulheres que trabalham dentro da área que atuam no ramo que se impõe e que conquistaram o seu espaço a gente tem a Cláudia tem a Fernanda tem a Camila dentro da câmara de agronomia que estão presentes numa área que tem um percentual masculino e que são respeitadas que estão representando bem a profissão a agronomia está sendo muito representada então Edilene assim ouso dizer que tem muitos exemplos por esse país e eu vou dizer que além de pensar na questão dessas mulheres representando empresas representando grandes áreas dentro do agronegócio mesmo eu preciso dizer aqui para todos que por trabalhar nessa questão da área de extensão rural e por trabalhar com pequeno produtor hoje a agricultura familiar ela tem uma representação feminina muito grande a doutora Lídia disse da questão da questão da pandemia que a gente está vivenciando hoje eu tenho informações de mulheres que estão à frente aqui na região da zona da mata à frente dentro da agricultura familiar de que forma utilizando o que o marido produz dentro da área rural fazendo compotas de doce para vender colocando esses produtos caseiros no mercado para auxiliar isso dentro da família então isso eu vejo de que forma a mulher ajudando a manter essa família no momento que a gente está vivenciando isso também é uma questão de pensar que essa mulher é uma mulher agrícola dentro da da hierarquia agrícola a gente tem o pequeno produtor a gente tem o agronegócio o grande produtor aquele que detém a grande percentual de produção do Brasil exportando mas a gente precisa pensar que essa base eu ouso dizer isso porque eu gosto de trabalhar muito com o pequeno produtor porque é nessa base que a gente vê como que eles constroem ali aquela vivência e a mulher está do lado e hoje e é importante eu só vou colocar o Edilene numa questão antes quando a gente ia numa produção para o pequeno produtor a mulher estava escondida lá na cozinha ela não aparecia ele que falava ele que vinha ela só aparecia em que momento na hora de servir um lanchinho ali o lanchinho final da conversa hoje não hoje ela está ali do lado se não ousa dizer na frente auxiliando esse produtor vendendo esse produto fazendo o biscoito fazendo a broa utilizando a folha de bananeira para fazer a broa para vender além de tudo agregando ao produto algo que está dentro da sua área está dentro da sua propriedade então assim Edilene temos exemplos aqui dentro do conselho a gente tem exemplos de grandes mulheres tem o exemplo na pequena na grande na média então as mulheres de forma geral quando elas se propõem a realizar algo elas realizam muito bem elas fazem muito bem e basicamente tem sucesso esse sucesso muitas das vezes não aparece mas eu acredito também muito no sucesso pessoal naquilo que muitas das vezes a gente faz ao longo do dia e chega em casa e fala assim hoje eu fiz algo que foi prazeroso que foi algo que a gente amanhã tem essa vontade de fazer de novo de novo de novo e aí a gente vai vendo que isso que nos faz mover a nossa profissão dentro da nossa área então eu acho importante isso então eu acho que isso já é uma grande conquista agora superar a gente tem que superar juntas eu acho que isso aqui já é um start pra gente poder continuar superando Viviane Arruda muito obrigado pela sua participação eu que agradeço nós temos pouquíssimos minutos pro fim do evento e pra terminar eu queria que você deixasse a sua mensagem pros agrônomos que estão chegando agora no mercado de trabalho e pras mulheres que querem entrar na agronomia duas frases rapidinho pras mulheres que querem entrar na agronomia que elas entrem que se capacite e que nos ajude a cada vez mais ter mulheres de sucesso dentro da área e que basicamente a gente precisa e que estejamos juntas nessa jogada pra poder colocar a agronomia no topo com trabalhos e com capacitações e com mulheres capacitadas é isso que a gente precisa Viviane muito obrigada eu que agradeço quero agradecer a você ao CREI as minhas amigas do comitê e a todos que estão nos assistindo via YouTube muito obrigada espero ter atendido a expectativa e vamos para mais eventos futuramente a gente agradece Erika Dias o tempo é curtinho mas nós queremos ouvi-la a pergunta é uma pergunta composta a mesma que eu fiz para Viviane principal conquista das mulheres o que ainda falta mulheres que são referência e uma mensagem muita gente acompanhando aqui pelo YouTube para os geólogos que estão chegando agora no mercado de trabalho e para as mulheres e também para os homens que querem fazer carreira nessa área Então eu vou falar muito rápido para deixar a doutora Lídia também falar na minha opinião a principal conquista das mulheres foi o direito de estudar a educação feminina foi por muito tempo que limitada as aulas em casa ou no convento Então eu acho que novas conquistas vieram com a obtenção do direito da mulher de frequentar escolas faculdades e acesso a novos conhecimentos Um exemplo disso é que a educação me trouxe muito benefício não só na parte pessoal mas na parte profissional também A partir quando eu me formei e ingressei na minha vida profissional tive a oportunidade de conhecer todos os estados do Brasil e poder estudar fora do Brasil para me aperfeiçoar Então eu levanto a bandeira da educação A educação foi a principal conquista das mulheres e devemos sempre incentivá-las que todas estudem que continuem e que não parem tá e o que as mulheres ainda precisam conquistar As mulheres elas ainda precisam conquistar o direito à isonomia salarial que infelizmente isso ainda acontece melhores condições sociais diminuição e erradicação da violência e abuso sexual contra elas Infelizmente todos esses temas abordados ainda fazem parte da realidade das mulheres brasileiras Depois eu gostaria até de passar essa pergunta para a Lídia para a doutora Lídia como que é aí em Portugal nessa 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 parte de violência contra as as mulheres a outra pergunta foi algumas mulheres que você falou para a gente citar eu quero citar a primeira mulher que eu conheci assim que eu nasci que abriu mão de tudo para poder nos educar e eu até me emociono que é a minha mãe não sei se ela está aí na live ela quero fazer essa homenagem para ela porque através dela eu pude estar onde eu estou hoje realizar os meus sonhos e toda a minha gratidão para essa mulher tão incrível que abdicou da vida dela para poder nos dar essa educação exemplar e outra de quem eu sou muito fã é da Marie Curie né é a Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel né ela que descobriu aí o o que rádio e o polônio né e eu quero aproveitar e deixar uma mensagem da Marie né de uma frase que eu gosto muito dela você não pode esperar construir um mundo melhor sem melhorar os indivíduos para esse fim cada um de nós deve trabalhar para o seu próprio aperfeiçoamento e ao mesmo tempo compartilhar uma responsabilidade geral por toda a humanidade então é a mensagem que eu deixo para as formandas não só do curso de geologia mas das engenharias é que elas continuem lutando pelos nossos direitos que ela não pare que ela continue com Life Log Learning se capacitando cada vez mais e que elas não deixem que ninguém digam que ela não que ela não pode porque nós mulheres podemos sim e que junta somos mais forte enfim os desafios da nossa profissão são muito mas as conquistas elas são maiores desejo sucesso a todas nós mulheres das engenharias geossciências e agronomia meu muito obrigado a todas obrigada érica dias nós acabamos de ouvi-la geóloga e agora para fechar nosso tempo está curto mas o suficiente para ouvir a Lídia tão elogiada também aqui nos comentários do nosso youtube Lídia fala de portugal quatro horas de diferença aqui neste momento são 5h55 quase noite lá são quatro horas a mais então são quase 10 da noite 10 horas da noite já está tarde por aí Lídia tudo bem obrigada as principais conquistas que nós hoje vivemos as principais conquistas que nós hoje vivemos e complementando o que a Érica disse nós hoje temos consciência que a mulher é mais determinada nós hoje temos consciência que a mulher é mais determinada até na escola a mulher foca-se mais para ter bons resultados para ser boa aluna e fazer o seu curso no tempo mínimo possível e muitas vezes até com o assédio dos jovens porquê? porque os rapazes muitas vezes andam atrás das meninas para lhes emprestarem os próprios apontamentos e o próprio estudarem com elas para poderem apreender delas o trabalho delas também portanto esta é uma conquista é uma consciencialização de que a mulher é mais determinada quando se foca numa coisa e de facto se nós olharmos para trás nós hoje temos muito mais mulheres empreendedoras fazedoras e empresárias seja seja na área agrícola seja nas outras áreas todas na transversal da indústria e da engenharia porque também a engenharia existe em tudo o que é em tudo o que existe como referências eu vou falar de duas mulheres uma que vocês devem conhecer melhor a Maria Teresa Pinho que foi a pasta presidente da UPADI também a Marlene Canga que foi a pasta presidente da WFO e depois tenho que falar em duas portuguesas que são muito interessantes uma delas é Elvira Fortunato engenheira de materiais que já falei há bocado que foi este ano o prémio mundial de engenharia e uma outra colega nossa a Ana Teresa Freitas que é também uma mulher muito interessante que criou o teste genético que permite o quê com uma gota de saliva nós percebermos se temos tendência para doenças para diabetes para termos uma sucessão de saúde ou de não saúde e que é de facto uma mulher minha amiga e muito interessante também como referência e assim vos deixo desejando a todas um bom fim de dia da mulher brasileira um ótimo fim de semana e quando quiserem cá estamos e há muitas portuguesas também a assistir e que vão gostar também de ouvir a vossa experiência que é muito enriquecedora eu convosco aprendo sempre um beijo grande um abraço grande para todas Lídia Lídia um beijo um beijo um beijo um beijo grande programa mulher assim como a gestão das instituições e as meninas da organização e da comunicação Denise Lorena e Anny muito obrigada espero que tenham gostado desejamos uma ótima noite e até a próxima porque teremos outros eventos muito obrigada a todos boa noite boa noite tchau 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 Obrigado.